E a comemoração do autor português, os alunos do curso profissional de audiovisuais e do curso profissional de turismo assistiram ao recital de poesia, da palavra ao poeta. Foram apresentados os poemas de Fernando Pessoa e Eretrónimos, Eugénia de Andrade, Corbelas Pancas, José Saramago, Jorge de Sena, entre outros. O espetáculo, destinado essencialmente a alunos da ensina secundária, mas também aberto ao público em geral, representou o culminar de um projeto de promoção da leitura, no qual os participantes partilharam as suas leituras. Não há nenhuma causa pela qual seria preparado para matar. Aproveitando a visita ao Teatro Municipal de Vila Real, os alunos visitaram também o Museu do Som e da Imagem, onde puderam observar vários equipamentos audiovisuais antigos, fotografias e conheceram um pouco mais sobre a história do cinema e da fotografia. Isto simula a turcoada, mas é uma turma assim um bocado córpura.